Jogê, agora é a hora Vai, novinha, senta a porta Todo mundo sabe disso Olha, joga naquela tendência E todo mundo sabe disso Olha que vai, novinha, senta a porta E todo mundo sabe disso Olha, joga naquela tendência Até a GG sabe disso, menina Joga com a Carolina, joga com a Carolina Joga com a Carolina Bora, Bel, foi Menino, sonha com nós, e o resto eu não sei Todo mundo sabe disso Olha, joga naquela tendência Não sei isso Olha, joga naquela tendência Vai, novinha, senta a porta Até o Renate Play gostou Olha, senta naquela tendência Olha, joga naquela tendência Olha, joga naquela tendência O Gil se rebola Renate Play com a Carolina A Carolina joga com a Carolina Isso, isso aí a cerveza adora Muito bom, muito bom, muito bom Quem gostou faz barulho para nós Obrigado 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 Obrigado